Isso aí é pros apaixonados que tão acompanhando o programa, hein? A história é Folha Rochada ao vivo! Eu chorei no meu quarto ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito me bate o amor Grito seu nome dentro de espaço Mas não sei como fugir Sem você não tá onde você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente a te procurar Prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Iê, meia, 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 meia Ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade o amor Grito seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá, porque você se esconde Chego do trabalho, tomo um banho e saio à noite Novamente a te procurar Prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me dei sentir Com você, você feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em sombidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Eu só penso em você Eu só penso em você Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em sombidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo na parede Se uma hora é fôlei arrochado É fôlei arrochado no canto